Olá meus amados, Salve Maria Santíssima e Valeno São José. Hoje é dia 1º de outubro, estamos começando mais um mês. O mês de Nossa Senhora Aparecida, o mês de Santa Teresinha, o mês de São João Paulo II, um mês maravilhoso, aliás hoje é dia de Santa Teresinha, né? Um mês maravilhoso que nós podemos viver aí. A vontade de Deus, a presença dEle em nossas vidas. Que o mês de outubro seja um mês abençoado. Que Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, abençoe as nossas famílias e as nossas vidas. Iniciemos a partilha juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Hoje nós vamos ler a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 10 ao 12. E quem entrar neste repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Assim, aprecemos-nos a entrar neste descanso, para não cairmos, por nossa vez, na mesma incredulidade. Porque a Palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, nós entrando no repouso do Senhor, vamos descansar das nossas obras, assim como Deus descansou das suas. E aí, Ele nos apressou-nos a entrar neste descanso, para não cairmos na mesma incredulidade. Ou volta no tema da fé. Que nós tenhamos, então, fé. Fé na Palavra de Deus. Fé na ação dEle em nós. Fé na presença dEle. Fé nos cuidados dEle para conosco. Porque o Senhor não abandona o Filho que a Ele recorre. Fé em Deus. Fé naquele que nos ama. Naquele que nos criou. Naquele que está ao nosso lado. Quando a gente fala na missa, o Senhor esteja convosco, a gente responde. Ele está no meio de nós. Ele é um Deus conosco. Ele está no meio de nós. Ele está aqui comigo. Ele está aí com você. Ele não nos deixa órfãos. Mas, pelo contrário. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Às nossas lutas. Às todas as lágrimas que você derramou. Também aquelas que você segurou para não derramar. Deus sabe de tudo isso. Porque Ele é um Deus presente em nossas vidas, né? E Ele fala. A Palavra de Deus é viva. Se tem alguém que te conhece, que sabe de todos os teus pensamentos. E de todas as intenções do teu coração. É Deus. E que a Palavra dEle possa nos iluminar. Para que nós estejamos cada vez mais unidos a Ele. A Palavra dEle possa nos iluminar. E que a Palavra dEle possa nos iluminar. É um Deus que está no meio de nós. Que nós tenhamos a Palavra dEle. Que nós tenhamos esta certeza no coração. Jamais nos sintamos órfãos ou sozinhos ou mesmo abandonados. Mas que nós tenhamos a certeza de que o Senhor nos ama, nos conhece. Sabe dos nossos pensamentos, do nosso coração. Cuida de nós sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.